Bom dia, pessoal! Estamos indo para mais uma viagem, começando aqui o vlog de Gramado. Estamos já no aeroporto, já fizemos o check-in, já despachamos a malinha de Malu, né filha? E agora a gente está esperando o pessoal para poder embarcar. Está uma turma grande com a gente e vai ser bem legal e a gente vai levar vocês com a gente, tá bom? Olha só quem veio nos acompanhando, o nosso velho e bom carrinho, né filha? A gente trouxe porque facilita muito a nossa viagem e agora a gente está indo para a nossa aeronave, né filha? Você está animada, amor? O amiguinho dela vai com a gente, que é o amiguinho João. Durante a viagem eu mostro ele, se a mãe dele autorizar, claro, né? Então vamos embora nessa nova aventura, né filha? Mostra o teu lookinho para o pessoal. Que linda! Olha só, pessoal! O lookinho dela! Desembarcamos agora do nosso voo. Chegamos aqui em Porto Alegre. Estamos indo já buscar o nosso carro. Eu fiz a pré-reserva pela internet. No site eu vou gravar um vídeo contando como você economizar, inclusive, no aluguel do carro. E lá eu vou deixar a dica e dizer onde foi que eu aluguei, tá? Então a gente agora está indo buscar o carro. Alugamos dois porque são oito adultos e duas crianças. Então precisou de dois carros completos para poder caber todo mundo e as balas, tá? Eu levo vocês nas próximas paradas. Bem, pessoal, paramos agora no nosso primeiro ponto turístico, que é aqui no Gramado Zoo. Ao lado também fica o Parque Gaúcho, que a gente também vai conhecer. E aqui o zoológico é bem interativo. E ele é o zoológico mais brasileiro do Brasil, que tem mais quantidade de animais da fauna brasileira. E Malu ama bichinho, então a gente parou. A gente está indo para Gramado. No caminho tem esse zoológico, então a gente resolveu parar logo, né filha? Eu vou mostrar a vocês lá dentro e vou mostrar a reação de Malu ao ver os bichos. Eu acho que é a primeira vez que a gente vem no zoológico, né filha? E a gente vai gostar. Olha só a animação da criança com os animais. Os animais. Nem chegou, nem viu ainda os animais de verdade. Imagine. Já viu que o negócio vai ser bom. Assim que você entra aqui no zoológico, tem esses carrinhos aqui para as crianças, que é ótimo. Então se você não trouxe, pode pegar aqui. E aqui tem uma sala de vídeo que você assiste para saber um pouquinho sobre o zoológico. E depois você entra direto para ver os animais. Então vamos assistindo. Vou mostrar o vídeo todo para vocês, para vocês virem aqui e assistirem pessoalmente, tá bom? Após assistimos o vídeo, a gente entra direto na imersão. Onde a gente vai ter o contato direto com a natureza e ver os bichinhos. Já estou vendo alguns bichinhos ali. Eu vou filmar para vocês. Olha só que lindo. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha aquele cagado. Oh, cagado. São gabuteu. Olha o cagado. Cagado, não é? Olha quantos. Olha a canela comprida. Cadê o tucano? Olha o passarinho aqui, olha. Olha o passarinho. Olha que lindo, filha. As araras, filha. Olha que lindo que está ali, amor. Está olhando de pertinho, não é? Não. Eita. Tira a foto dela aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Eita, ela quer pegar, mas não pode, amor. Olha que lindo. Olha só. Olha ali o flagra. O namoro dos dois ali. Olha só que lindo. Olha. Olha o cabelo. Essa fica perto. Olha a outra. E a tataruga? Foi. Muito lindo, né, filha? Diz aqui, a Júlia, se você não está gostando. Está gostando? Eita, vai ser legal. Eita. Muito. Está muito legal aqui. Essa é a tua mãe maluquinha com comida ali, olha. Mas olha para isso. Olha aqui onde eu vou parar. Olha, filha. Eita, que lindo. Amor, Mário, vem aqui. Olha só, Mário. Umas tipos de aves aqui. Nos acompanhando. Ela está me acompanhando, olha. Moça. Moça, como é seu nome? Você quer aparecer no vídeo? É? Vai ter uma hora que vai ser aqui no mês. Ele já está no etapa além. Olha só. Olha só. Que lindo. Que lindo. Olha só. A anta. É uma anta. Ô, sua anta. Sai daí do sol. Sai. Malu quer conversar com todos os bichinhos. Olha a curiosidade. Olha a curiosidade, olha. Maior mamifero terrestre da América do Sul. Podendo pesar mais de 300 quilos. Largão. Olha os macacos. Olha os macacos. Que onda a orelha desse? Olha aquele como é grande, filho. Olha ali. grandão né olha aqui ó as curiosidades sobre os macacos olha que legal olha só olha só gente os papagaios como é seu nome gente? o filhote ia perguntando como é seu nome? Manuel Manuel, João Manuel né ele é o nosso guia turístico aqui no zoológico e está nos apresentando as araras aqui aqui é o gato do mato cadê? ai está dentro da toquinha não quero não, obrigada está só com o rabinho de fora e agora? tem dois ele já lambeu no outro que lindo olha só que lindo não é? parece uma onça misturada da CAA olha só que lindo lindo olha dando banho olha que linda a onça não é? mas está dormindo roxa olha o recinto dela chique tem lago e tudo essa é a preta parece um jaguar é enorme né? só tem um e está dormindo acorda acorda moça acorda ela filha e ela nem aí esses daqui são os macaquinhos da cara vermelha a cara vermelha que graça ele está muito engraçado amor ele está parecendo um Buda olha só aqui ainda ali ajeitando os cabelos para receber visita eu acho que ele é da minha família vai tirar foto já ajeita o cabelo para ver se a forma está boa também ela é estranha né? conta para o pessoal que você está gostando de ver aqui os animais isso mesmo meu amor é mesmo filha e quem é que é dali filha? quem é? raposa ajeiza ajeiza achamos o puma agora ele é lindo oi bichão oi bichão oi bicho mel as pessoas que entram aí as pessoas que entram aí muito bem porque é a casinha dele né João? olha só como ele é lindo ele é grande olha ele se espreguiçando filho ele é grande muito grande né? tem outro ali deitado ele consegue escapar olha só a calçada da fauna que massa aí tem as patinhas dos bichinhos super interessante né? uma boa ideia hein? achei muito legal a patinha do lobo guará do puma do macaco prego muito massa o jacaré só os animais da nossa fauna vale a pena vir aqui conferir olha só é muito lindo aqui muito legal e as crianças ficam encantadas se os adultos ficam imagina as crianças aqui tem passarinho ali ó tomando banho são ó o cardeal amarelo olha só o que tem aqui bem em frente ao restaurante centro de educação ambiental com jogos ecológicos com jogos ecológicos tem vários arais olha tira foto olá que legal várias atividades para fazer com as crianças só os adultos também a gente tem a amostra aqui dos animais né o chifre do cegro do pantanal o casco do jabutinho isso aqui é pele de cobra mesmo? é é pele de boia ela troca até 4 vezes do ano porque quando ela vai ficando maior ela vai perdendo a pele dela nossa o chifre do cegro do pantanal também ele perde a cada 3 anos em média mais ou menos assim e sempre vai aumentar as ramificações dele pai me deu até uma afecção só chegar perto dele eu não boto a minha mão aí nem para a gata pois é olha as pegadas dos animais e aqui você tem que colocar a mão para saber o que é quem vai ser o corajoso? Malu não, Malu não e aí? ui Marinho vai ser o primeiro corajoso a tua era o que Marquinhos? dica do Tucano dica do Tucano uma pata isso aqui uma pata uma pegada é uma pegada de cor animal de cor animal você tem que saber e aí? e aí? e aí? e aí? agora eu vou aqui eu vou aqui no próximo tem que ir lá tem que ir lá não, que legal um bichinho de caixa de papelão isso aqui é um chifre vou dizer ele para o bicho falta mais um papalá oi? falta falta Marinho não, mas é o chifre do cegro percebe? o chifre do pantarrafo isso aqui é um isso aqui é um isso aqui é um pé descobriu agora de que? é de uma ave de uma ave que também gosta de água tem teatrinho aqui também as dicas com os números para você acertar qual é o animal meu corpo é longo e esquisito aí tem várias dicas para você acertar qual é o animal aí tem um monte de bichinho de pelúcia aqui o João está encantado muita coisa legal aqui a gente achou que era só para as crianças mas os adultos também estão se divertindo olha o jogo aqui olha o jogo olha o jogo olha o jogo a unça pintada que coisa mais linda filha olha que o pai está para cima igual aquele vestido feio da sua mãe filha olha o pai está para cima olha que folgada olha só entramos novamente agora na área banhada olha que coisa mais linda vou até sair de perto isso aqui parece um dinossauro mesmo olha só que lindos olha olha que lindo lindos olha tu, i, u, i, u tu, i, u, i, u olha só que espetáculo ó deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem lindo olha olha o jacaré é em outro lugar o jacaré é um parque é olha olha o jacaré então ali amor olha ele ali olha o jacaré do papo amarelo grandão João olha o outro ali olha o ratão do banhado olha o ratão do banhado olha que engraçado ele nadando parece um rato mesmo ó só que ele é enorme que onda e ele está nadando de um lado para o outro olha o dente dele é um dentão olha aqui ó estamos próximo da saída do zoológico tem essa parte aqui também não mostrei todos os animais porque vocês tem que vir aqui conhecer né vale muito a pena é muito legal venham com o tempo a gente vai agora para o parque do gaúcho e vou levar vocês com a gente tá bom essa parte é a parte que as crianças mais gostam que são de comprimento cada coisa linda olha só olha só para isso aqui tem que lindos os bichinhos olha só quanta coisa legal ai que medo tomei um susto que massa preparem os bolsos porque aqui é uma tentação é cada coisa mais linda que a outra tem quebrar é cada coisa que é uma tentação você sabe que a gente tem que ver que é uma tentação muito mais linda que a gente tem que ver e que a gente tem que ver que a gente tem que ver Obrigado.